Música Dia 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente. Todos os anos em vários países a data é marcada por uma semana de eventos e ativismo ambiental. Esse ano com a pandemia de coronavírus, muita coisa ficou diferente em um curto espaço de tempo na nossa forma de viver. O isolamento social e quarentenas em vários países parecem dar um fôlego para a natureza. Menos gente usando carro, o silêncio nas cidades, barcos atracados e quem sabe até estamos mesmo revendo a nossa forma de lidar com o planeta, né? Mas será que já é suficiente para a natureza se refazer tão rapidamente? Será que todos aqueles vídeos e fotos que já circulam pela internet exibindo águas limpas e céus sem poluição demonstram mesmo que a quarentena tem esse lado bom de revigorar o planeta? No Sala de Convidados de hoje a gente vai conversar sobre os impactos da quarentena no meio ambiente. Essa é a praia de Caraí, a água mais limpa que essa é impossível. Ontem eu pude avistar 16 tartarugas. Meu Deus do céu, olha só o mal que a gente causa para a natureza. Nunca houve uma velocidade tão grande de desmatamento na Amazônia. Você imagina agora a queimada junto com a circulação do vírus da Covid-19. Pode ser uma tragédia na Amazônia. E para essa conversa a gente convidou a Márcia Chame, coordenadora da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz. Ela já está aqui com a gente, estou com o áudio dela. Uma pequena oscilação na internet, já deve estar voltando. Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace Brasil. E Anny Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. E eu adoro quando você também participa. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com os nossos convidados. Manda pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde e pelo 0800 7018122. A ligação é gratuita. E se a gente fizesse uma quarentena para evitar um colapso da saúde do planeta? Quanto tempo a gente ia precisar para que as nossas pegadas na natureza ficassem pelo menos mais leves? Os barulhos do trânsito e do cotidiano deram lugar a outros sons durante a quarentena. Dá para ouvir as ondas do mar ecoando. Na janela, um ilustre visitante. O passarinho, já acostumado com o silêncio, agora faz uma visita diária. Em São Paulo, a redução da poluição pode ser contemplada nas cores do céu. E nessa quarentena a gente conseguiu observar um céu muito mais azul, muito mais claro, o pôr do sol com um roxo, um lilás muito bonito, que eu acho que nunca ninguém viu aqui, né? Por aqui. Porque sempre tem muita poluição, muito cinza. Aqui no Recife, a paisagem também está diferente. Vamos dar uma olhadinha na janela. Vamos ouvir. Pandemia. Passarinhos se refazendo. Natureza se refazendo. Quase não tem som. Centro da cidade. Na bacia do Pina, área de estuário, no centro da capital pernambucana, uma mancha estranha e escura apareceu e chamou a atenção. Desta vez não era óleo, mas sim um imenso cardume de sardinhas. É a primeira vez em nove anos que um grupo desse tamanho é avistado na região, de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. No interior de Goiás, moradores também têm visto mais animais se aproximando das áreas urbanas. Um fenômeno que vem se repetindo no mundo inteiro. Aqui em Anápolis, as cobras têm aparecido muito na cidade. Jiboia, cascavel, cobra-cipó. No interior do estado, muitas pessoas também têm visto pegadas de onça. Muito por conta da tranquilidade e a falta de movimento. No Rio de Janeiro, nesse período, a janela de casa se tornou observatória. É o caso do fotógrafo Flávio Peixoto. Ele registrou imagens de pássaros difíceis de serem vistos na zona sul da cidade. O falcão de coleira, a graça moura e até um raro gavião carijó. Com a crise do novo coronavírus, a Baía de Guanabara, sempre tomada por embarcações de todos os tipos, presencia um número cada vez menor de navios, barcas e barcos. Uma mudança e tanto na paisagem. Com menos movimento, animais marinhos começaram a ser observados de perto pelos moradores. Neste vídeo, tartarugas nadam tranquilamente e impressionam. Parece um balé aquático. Assim como aconteceu nos canais de Veneza, na Itália, moradores também começaram a registrar a água cristalina. Olha a diferença da enseada de Botafogo, conhecida pelas águas turvas. Quem diria um dia ver essa água transparente, como ela corre aqui. Meu Deus do céu, olha só o mal que a gente causa para a natureza, o tamanho de poluição. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e outros começaram a aparecer, como esse, na praia de Caraí, em Niterói. Gente, acreditem, essa é a praia de Caraí. A água mais limpa que essa é impossível. Mas, de acordo com especialistas, a água transparente na Baía de Guanabara, na verdade, é por conta do ciclo natural da mudança na maré. E a ocorrência de duas ressacas no início de abril. Resultado, mais água limpa para dentro da baía. Para o Cláudio, essa é uma oportunidade de repensar a relação que temos com o meio ambiente. Com um pouco mais de 70 dias de confinamento e diminuição da atividade humana na cidade do Rio, ontem eu pude avistar cerca de 16 tartarugas na Marina da Glória. Isso demonstra que, se nós soubermos fazer o dever de casa corretamente, o saneamento básico mínimo, a cidade naturalmente recuperará seu ecossistema, pedido para a ocupação desenfreada. E será que dois ou três meses já são suficientes para ver a natureza se recuperar depois de tanto tempo de descaso? E quando a gente voltar para a nossa rotina normal, para o nosso dia a dia, será que a gente consegue manter essa mudança boa? Uma coisa é certa. Isso é o que todo mundo quer. Márcia, Rômulo, Anny, muito obrigada pela participação de vocês com a gente hoje aqui nessa conversa. Realmente é o que a gente mais quer, né? Ver a natureza conseguindo se refazer de tanto descuido e de tanto maltrato dos últimos anos, das últimas décadas. Aí, Márcia, eu começo com você, porque a gente vê realmente circulando esses vídeos na internet, a pergunta que fica realmente é, em dois meses a gente já tem, de fato, um resultado duradouro de transformação e recuperação da natureza? Bom dia a todos, agradeço aí o convite de poder estar mais uma vez aí na sala de convidados do Canal Saúde. O que eu acho que a gente está vendo nesse momento, eu acho que são duas coisas. De fato, a natureza tem essa capacidade interessante de se restaurar. A pergunta é se esse momento tão curto que a gente está vendo, ela é suficiente, é essa a pergunta que você fez. E, obviamente, que não. Para o planeta inteiro, o que a gente está vendo são fotografias de algumas situações muito peculiares, que, inclusive, a gente tem que olhar com mais calma. A questão do mar mais limpo, sem dúvida nenhuma, ela tem o impacto da matéria em suspensão, por causa das embarcações e lixo que chega em toda essa região, e isso vai diminuindo aí com a cidade mais calma, com as pessoas dentro de casa. Mas a gente tem fenômenos super importantes, como a acidificação dos oceanos, em função das mudanças climáticas globais, que precisam de muito mais do que isso. Talvez hoje o que a gente esteja tendo é tempo de ver coisas que a nossa vida, muito rápida, não permite ter. Mas é óbvio que o silêncio tem permitido que os passos, a gente escute as aves. Tem um estudo muito interessante que mostra a mudança do comportamento de aves, o comportamento reprodutivo, machos, que fazem a corte, fazendo a corte à noite. Porque durante o dia tem tanto barulho que a fêmea simplesmente não escuta ele cantar. Então, isso já são fenômenos descritos pela ciência, e talvez agora a gente tenha, tendo a oportunidade de ver isso, e eu espero que a gente aprenda com essas observações. É, talvez a gente mesmo dê um tempo para a gente respirar e perceber, olhar em volta com a redução do ritmo aí, que a gente está tendo no nosso dia a dia, né, Romulo? Agora, uma coisa que me impressiona muito, eu quando criança ia à praia de Botafogo com a minha avó e eu lembro do chão, da areia, um lodo, assim, realmente escuro, bem escuro de óleo, né? Em que medida realmente a gente pode observar que isso, como é que isso pode permanecer, né? Porque a gente vê nas imagens que não tem barcos ali naquele momento, e essa não vai ser uma realidade continuada, provavelmente, né? O que a gente pode deixar dessa quarentena para o nosso futuro e manter uma nova normalidade, como a gente já começa a ouvir? Eu acho que essa é uma lição que a gente vai levar desse momento terrível que estamos passando por conta desse vírus. O modo como a gente consome e produz, ele diz muito sobre o que a gente vê, esse reflexo na natureza. Infelizmente, a gente tem visto, felizmente, a gente tem visto essas mudanças pontuais na água, na quantidade de gases, principalmente nas grandes cidades. Mas eu acho que uma outra coisa para esse novo normal, a partir da pandemia, é repensar a nossa relação com a natureza. É necessário consumir tanto? A gente vai continuar tendo essa obsessão por todo ano ter um celular novo. O consumo de carne é outro fator super importante, principalmente aqui no Brasil, que é uma das principais atividades econômicas que causa desmatamento e queimadas. Eu acho que é repensar. E aproveitar esse momento que a gente teve de parada forçada e ver e contemplar. Eu acredito que muito dessas tartarugas que foi citada, desses passarinhos, eles já estavam lá. A gente simplesmente, por conta do nosso ritmo frenético de trabalho, não tínhamos tempo para parar, observar e contemplar. E entender que a gente faz parte dessa natureza. E não que a gente domina ela ou que ela está ali, simplesmente para ser usada e explorada ao nosso bel prazer. A gente também observa uma chegada de bichos silvestres, animais silvestres, muitas vezes nos centros urbanos. E em vários programas aqui do canal, a gente já abordou essa temática, mas tendo um olhar de que se esse animal está vindo para os meios urbanos, é sinal de que provavelmente o seu habitat está desequilibrado e está faltando alimento. E o que a gente tem como relato nesse momento de quarentena é o oposto. É como se eles estivessem se sentindo muito à vontade para chegar nos centros urbanos, porque os centros urbanos estão mais calmos. É sinal de que nesse momento, afinal de contas? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite do Canal Saúde. Para mim é um prazer estar participando. Eu acho que esses elementos que a doutora Márcia e o Rômulo trouxeram, de que na realidade esses animais eles estavam lá, eles estavam acuados. E eu acho que a gente ter parado, feito um pouco mais de silêncio no nosso dia a dia, realmente fez com que esses animais se sentissem confortáveis de, enfim, explorar outras áreas. Então, realmente é muito cedo ainda para dizer que teve um impacto do ponto de vista da biodiversidade, porque a gente sabe que tem processos aí longos de degradação que continuam até agora, mas realmente poder visualizar a biodiversidade, tomando outros espaços que antes eram comuns para eles é fantástico. Agora, uma coisa é fato, que a gente teve uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa. Um estudo na Nature Climate Change, que saiu mês passado, indicou uma redução de até 17% ao dia durante a quarentena nas emissões de gases de efeito estufa. E com uma previsão de até o final de 2020, dependendo de como a gente continuar com a quarentena, de 4% a 7% de redução. É só da gente não estar saindo todo mundo de carro, todos os dias e utilizando combustível fóssil para poder alimentar essa movimentação toda, com certeza já tem que ter alguma diferença em termos globais. Agora, deixa eu já começar a trazer aqui a participação da nossa audiência para que eles fiquem incentivados e nos encaminhem mais perguntas e comentários. O Gilberto do Rio de Janeiro diz que percebeu que flores de maio floresceram no mês de maio, o que nunca havia acontecido no local em que ele mora, além de uma mangueira que está toda florida de forma surpreendente também. Ele chegou à conclusão de que fazemos muito mal ao meio ambiente. E aí, Márcia, eu queria trazer com você, até remetendo a um programa que a gente fez no final do ano passado, Saúde Única, em que a gente teve um depoimento seu em uma das matérias, falando do quanto a nossa relação com o meio ambiente é importante para a nossa saúde. A saúde do meio ambiente nos dá o retorno também para a nossa saúde. E aí eu te pergunto o seguinte, o que a pandemia de coronavírus pode estar nos dizendo sobre essa relação nesse momento? Bom, o que a gente vem observando aí nos últimos 50 anos é um processo importante de emergência de zoonoses. O que são zoonoses? Zoonoses são doenças que são provocadas por agentes infecciosos que circulam em animais e em pessoas. Às vezes a gente tem aquela ideia de que são doenças provocadas pelos animais e a gente se esquece que nós também provocamos doenças nos animais. E isso é o que a gente está fazendo acontecendo hoje. Então, são diversos fatores que promovem o que a gente chama do rompimento da barreira biológica. Então, quando o homem se aproxima com o desmatamento, com as queimadas, com todo o processo de poluição, tráfego de animais silvestres de uma maneira importante, uma série de hábitos, esse processo de aproximação intensa, sem os cuidados adequados, de uma maneira, numa ruptura grande, que mostra aí um grande desequilíbrio, ele favorece a ocorrência, esse surgimento, essa passagem de agentes infecciosos que têm essa capacidade de infectar as pessoas. Afinal de contas, nós somos um animal, a gente tem que entender isso. Nós entramos nesse ciclo biológico com muita facilidade. O estudo de 2015 mostra que a nossa espécie, a briga entre nós, circulam aí mais de 2.400 espécies de patógenos. O nosso lugar ecológico no mundo hoje é de um excelente transmissor de patógenos. Nós somos muitos, vivemos de uma forma muito adensada, comemos qualquer coisa, estamos em todos os lugares do planeta. Nós somos uma excelente fonte de sangue para os vetores de qualquer espécie. Quando, se nós conseguirmos nos ver desse ponto de vista, e entender que as áreas naturais bem preservadas, grandes, não isoladas, com corredores que mantêm os seus fluxos genéticos adequados, para que todas as espécies possam manter os seus processos evolutivos normais, esse processo de transmissão de doença, ele acaba se restringindo nesses ambientes naturais. E isso é um serviço super importante que a biodiversidade presta à saúde humana. E que, raramente, a gente contabiliza isso dentro dos ganhos que a natureza faz para a gente. Então, a gente sempre diz que biodiversidade faz bem à saúde. O que a gente precisa fazer é entender claramente isso. As florestas mantêm essa capacidade de amortecer os processos de transmissão de doenças. As cadeias biológicas bem organizadas, elas também mantêm esse processo de absorção. Quanto mais a gente derrubar, quanto mais a gente desestruturar esses ecossistemas, nós estamos provocando com que as espécies que tenham a maior capacidade de se adaptar aos ambientes desestruturados, elas vão conseguir sobreviver nessas áreas e não, por acaso, elas são boas amplificadoras de agentes infecciosos. Porque esse é um processo natural de evolução. Aquele agente infeccioso, ele está buscando a sua sobrevivência, assim como a espécie hospedeira, assim como o vetor. A gente tem que entender que esse processo, ele é continuado, ele não parou, apesar da gente imaginar que a supremacia humana no mundo existe. Rômulo. Eu acho importante a gente lembrar também, estamos vivendo esse momento da pandemia pelo Covid, mas o Brasil, reiteradamente, vive desse problema. A gente já teve o surto de febre amarela que recentemente aconteceu. Eu vivo na Amazônia, aqui existe a malária, que já foi comprovado por diversos estudos, quanto maior o desmatamento, quanto mais você degrada a floresta, maior a transmissão e maior o contágio pela malária também, que demonstra que esse ciclo, ele vem acontecendo e ele é recorrente. Então, quanto mais a gente destrói, quanto mais a gente interfere nesse ciclo biológico que acontece dentro dessas áreas naturais, maior a possibilidade e maior o contágio acontece de diferentes doenças e o Brasil vive disso. Um exemplo clássico é o Aedes aegypti, que não era uma espécie aqui do Brasil, que foi trazida e acabou virando um agente de transmissão de diversas doenças. Então, acho que é importante a gente notar e lembrar que não é só isso que a gente vive, não é só nesse momento de Covid que a gente tem visto esse problema, essa relação destruição meio ambiente e aumento de doenças. Com certeza. Pode falar, Márcia. E, Romulo, deixa eu te fazer uma parte. Olha só que interessante, né? Quando você fala do Aedes aegypti, que é uma espécie exótica para o Brasil, ela hoje, ela é uma espécie completamente adaptada às nossas cidades, aos centros urbanos. Ela é uma espécie que tem predileção pelo sangue humano, vive nos ambientes urbanos. Mas olha como é bacana a gente perceber que a gente não tem Aedes aegypti dentro das áreas naturais. O Aedes, ele não consegue, ele é incompetente para entrar nas nossas florestas, nos nossos ambientes naturais, porque lá dentro nós temos competidores, predadores, os beija-flores são predadores super importantes de Aedes aegypti e as nossas lavadeiras são importantes predadoras de larvas de Aedes aegypti e tal. Então, olha só como é que nosso ambiente natural, ele está nos protegendo, inclusive para todas essas ocorrências, dessas doenças que são aí dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. Então, se a gente pudesse manter corredores naturais dentro das nossas cidades, isso é uma outra forma da gente pensar a natureza dentro das nossas cidades, o quanto esse arranjo biológico nativo, de espécies nativas nas nossas grandes cidades também não poderiam nos trazer muitos benefícios em relação à diminuição da transmissão desse conjunto aí de doenças. E aí, Anne, você vinha falando na sua última fala exatamente sobre a importância da biodiversidade, né? E a gente tem a fala da Márcia e do Rômulo também fortalecendo isso com exemplos muito práticos, né? Qual é o papel da biodiversidade na saúde do planeta? Parece óbvio, mas acho que em tempos em que a natureza está sendo tão devastada, nunca é demais reforçar, né? Não, com certeza. E a gente vive nessa casa única, né? Que é o planeta Terra e que ela preza por um equilíbrio, né? Os processos naturais, eles têm esse equilíbrio. Então, tanto o que o Rômulo trouxe, quanto o que a doutora Márcia trouxe, né? Em relação à questão da importância de uma natureza sã, né? Para que a gente não tenha esse desequilíbrio e não tenha o aparecimento de patógenos ou desequilíbrio, né? Nesses patógenos. Então, eu vejo o papel da biodiversidade muito importante aí, né? Não só para garantir esse equilíbrio, como também, quem sabe, né? Para cura de algumas doenças, coisas que a gente nem sabe ainda. A gente imagina o potencial, mas pouco tem sido feito para entender esse potencial, né? E haja investimento na ciência para poder lidar com isso, dar conta disso, né? Agora, deixa eu trazer mais algumas participações aqui da nossa audiência. A Natasha do Rio de Janeiro diz que recebeu alguns vídeos da Praia de Botafogo com água cristalina. Segundo ela, o poder da regeneração da natureza é altíssimo. Três meses já fez muita diferença. E a Ellen diz que, nesse período de quarentena, o que mais percebeu foi a nossa real necessidade de interação com a natureza. O fato de passar de carro e ver avenidas arborizadas, lagoas e margens do rio em outro contexto já dá mais ânimo e esperança de que tudo vai valer a pena e que dias melhores virão. Então, isso é uma percepção que não é fake news. As pessoas estão realmente indo ali em loco e percebendo a real importância, né? de se observar e dar valor para a natureza. E aí, é interessante a gente trazer o tema desse ano do Dia Mundial do Meio Ambiente que é a biodiversidade não poderia ser diferente nesse momento, né? E aí, eu pergunto a vocês o seguinte, na matéria, um dos entrevistados coloca, né? Que um saneamento básico recuperaria em muito o meio ambiente. Rômulo, isso é um problema que não é local, é nacional, né? O Brasil carece de investimento em saneamento básico. Seria um caminho mais breve de políticas públicas para a gente realmente atentar para a natureza e a importância que ela tem na nossa saúde? Eu acho que é um elemento fundamental o saneamento básico. A gente sabe que a maioria das casas brasileiras não contam com a coleta e tratamento do esgoto. Isso acaba sendo despejado in natura nos mares, nos rios, uma coisa que é importante na região norte que abriga a maior floresta tropical do mundo, abriga o maior rio do mundo, essa taxa de saneamento básico então é ainda menor. Milhares ou milhões de pessoas vivem aqui sem saneamento básico e até mesmo sem água tratada ou uma água de melhor qualidade. É importante notar que o saneamento básico foi um assunto resolvido em países mais desenvolvidos há séculos atrás porque ele é vetor de diversas outras doenças além de todo o problema que ela causa dentro do meio ambiente onde ele é despejado. Isso seria fundamental e eu acho tanto pensando para a saúde das pessoas quanto pensando para a saúde do planeta. É preciso investir nisso mas também sem descuidar de todos os outros cuidados que é necessário para a manutenção do nosso meio ambiente saudável. E que esse momento de quarentena sirva para todos nós enquanto sociedade pensarmos realmente em um novo normal que envolva o meio ambiente. Olha, eu estou cheia de perguntas e comentários aqui da nossa audiência estou louca para trazer mais alguns à tona vou fazer um intervalo rapidinho porque no próximo bloco vocês vão ver como as queimadas na Amazônia podem agravar os problemas de saúde causados pelo novo coronavírus. Você já pensou nisso? Não sai daí o intervalo é muito rápido a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre os efeitos da quarentena no meio ambiente e para essa conversa a gente convidou Márcia Chame coordenadora da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz Romulo Batista porta-voz do Greenpeace Brasil e Anny Alencar diretora de Ciência do IPAM Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e ainda dá tempo de você participar dessa conversa está em casa? Aproveita para mandar os seus comentários para a gente eu recebo compartilho com os nossos convidados então você pode enviar pelo WhatsApp 021-99701-8122 pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800-701-8122 a ligação é gratuita Desastres ou crimes ambientais a gente não precisa ir muito longe na memória para lembrar que eles foram recorrentes no Brasil nos últimos anos e em tempo de pandemia na Semana Mundial do Meio Ambiente é importante a gente se perguntar se a nossa saúde não depende também de um planeta bem cuidado queimadas na Amazônia dezenas de milhares de focos de incêndio manchas de petróleo nos mares e mangues animais mortos e contaminados no Rio de Janeiro a crise hídrica o esgoto sendo lançado in natura diretamente nas águas do Rio Guandu responsável por abastecer 80% da população do estado a pergunta é quanto tempo será que a natureza precisa para se recuperar a resposta é difícil já que o ecossistema é resultado de um equilíbrio delicado tudo está sob influência do clima pressão atmosférica e solo mas um estudo publicado na revista Nature Climate Change aponta que em termos globais as emissões de dióxido de carbono o principal gás do efeito estufa devem cair 7% neste ano essa seria a maior redução desde o fim da segunda guerra mundial fotos divulgadas pela agência espacial dos Estados Unidos a NASA mostram a concentração de dióxido de nitrogênio sobre a China entre 1º e 20 de janeiro e 10 e 25 de fevereiro neste último período a produção industrial chinesa quase parou devido ao avanço da pandemia ao mesmo tempo a poluição representada pelas manchas amarelas laranjas e vermelhas nos mapas praticamente desapareceu enquanto as emissões de gases poluentes tem caído em todo o mundo no Brasil vamos no sentido oposto segundo dados do observatório do clima o país pode emitir entre 10 e 20% a mais de gases do efeito estufa neste ano em razão do desmatamento e da agropecuária a comparação foi feita a partir de dados de 2018 para se ter uma ideia de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE nas terras indígenas da Amazônia Legal houve um aumento do desmatamento de 65% em 2019 esse ano o desmatamento segue avançando a gente tem observado que esse desmatamento claro ele é proposital e está atingindo algumas áreas protegidas da Amazônia isso é mais grave áreas indígenas parques estaduais parques federais estão sendo atingidos pelo desmatamento e em algumas áreas desmatamento recorde nunca houve uma velocidade tão grande de desmatamento na Amazônia como em 2019 e agora começo em 2020 segundo pesquisadores na Amazônia brasileira as taxas de alerta de desmatamento estão ligadas a incidência de fogo que é uma das principais ferramentas usadas para desmatar e a gente identificou que a maior parte dos focos de queimada na Amazônia ocorreram em áreas de desmate que foram apontadas pelo sistema DETER que é um sistema do INPE que gera alertas para os sistemas de prevenção de desmatamento do IBAMA ocorreram algumas controvérsias contra os sistemas de alerta de desmatamento em parte isso contribuiu para o aumento do processo de desmatamento em algumas áreas e a sequência desse processo de desmate é a queima da Amazônia o Observatório de Clima e Saúde fez um relatório sobre as queimadas da Amazônia e os impactos na saúde de acordo com o pesquisador devido às queimadas no ano passado cerca de 2.500 crianças que vivem na região Amazônica foram internadas com problemas respiratórios uma situação que fica ainda mais preocupante neste momento E a gente está prevendo para 2020 logo depois dessa etapa do desmatamento alguns grandes focos de queimada você imagina agora a queimada que pode ser maior do que a do ano passado junto com a circulação do vírus da Covid-19 isso pode ser uma tragédia na Amazônia Olha só essa fala do Cristóvão Barcelos realmente me chamou muita atenção porque a gente não vê realmente pelo menos na grande mídia se falar desse agravamento que pode ocorrer esse ano dessa junção de Covid-19 com queimadas na Amazônia que só só fazem crescer e aí Anny no primeiro bloco você comentou sobre esse levantamento que foi publicado em que há realmente uma redução na média mundial mas o Brasil vai na contramão desses dados eu queria que você comentasse isso e o que isso representa em termos globais e em termos locais porque a gente está lidando realmente com uma expansão da pandemia no Brasil que é uma questão respiratória principalmente sim esse estudo da Nature Climate Change que mostra uma tendência de redução nas emissões de gás de efeito estufa por decorrência da pandemia a gente duas semanas atrás nós lançamos pelo Observatório do Clima um estudo da plataforma SEG que demonstra que tem essa expectativa de aumento entre 10 e 20% o Brasil tem essa expectativa de aumentar entre 10 e 20% das suas emissões de gás de efeito estufa aí você pergunta Uau Anny mas o que é o que está acontecendo é porque 44% em média das emissões brasileiras de gás de efeito estufa são decorrentes diretamente do desmatamento principalmente na Amazônia Amazônia e Cerrado representam 88% desse tipo de emissão que a gente chama emissão por mudança de uso da terra então eu já ouvi essa frase que os desmatadores da Amazônia não estão de home office na realidade a pandemia ela não tem afetado o desmatamento porque a gente está de quarentena o desmatamento na Amazônia não tem parado pelo contrário a gente tem uma tendência ascendente o que é muito preocupante e é preocupante justamente por isso porque além da crise sanitária que a gente já está presenciando os hospitais das cidades da Amazônia todos lotados a gente ainda vai ter esse gostaria que não mas uma crise ambiental talvez com novas áreas muitas áreas queimadas levando também pessoas ao hospital por conta de doenças respiratórias que não necessariamente a covid e aí impactando o sistema e aí Romulo eu queria trazer com você um esclarecimento assim né porque há muita dúvida principalmente para quem mora fora da Amazônia Legal no que que é uma uma queimada legalizada se é que isso existe o que que são as espontâneas o que que são as provocadas explica um pouquinho para a gente porque a gente vê muito você falar disso na mídia e fica o tanto quanto confuso né afinal de contas o que que é permitido o que que é ok acontecer respeitando a biodiversidade e a e a natureza como um todo é eu acho importante primeiro a gente salientar que a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem é a temporada de fogo é a sessão de queimadas isso para uma floresta tropical como a Amazônia isso não existe naturalmente né a gente pode ter esse fenômeno de fogo fogo natural em florestas mais secas como o nosso cerrado a floresta lá na Austrália que a gente viu também que queimou muito o ano passado então é importante a gente saber que na grande maioria dos incêndios e das queimadas na Amazônia você precisa de uma caixa de fósforo e de alguém para arriscar esse fósforo para começar esse incêndio infelizmente o uso do fogo ainda é muito difundido na agricultura brasileira esse é um método de manejo do solo dos mais antigos que existem dos que mais degrada tanto o solo quanto a emite muito a fumaça cinzas que agravam muito a saúde da população é importante notar que na Amazônia principalmente você tem o fogo aí sendo utilizado por três de três maneiras a primeira é para o que eles chamam de renovação de cultura principalmente pasto então aproveita essa época que chove menos queima o pasto para quando a chuva retornar você ter uma grama o pasto nascendo novamente o segundo é como a última etapa do desmatamento você vem derruba a floresta e queima toda essa matéria orgânica que demorou décadas às vezes séculos para ser acumulado lembrando que todo esse carbono da floresta foi tirado da atmosfera e a gente está jogando isso de novo quando a gente queima agravando a crise climática ou como um instrumento de desmatamento tem um processo que aqui na Amazônia é conhecido como broca você limpa a parte de baixo da floresta abre o sub do céu a parte de baixo da copa da árvore isso faz com que tenha muito mais incidência solar isso seca a floresta por baixo tornando ela mais suscetível a pegar fogo e aí se põe o fogo na própria floresta para matar ela e depois fazer um aproveitamento econômico dessas áreas existe autorização de uso de fogo para a agricultura não existe autorização para uso de fogo para desmatamento é importante notar que recentes estudos mostraram que a grande maioria nesse mesmo estudo que a Anny citou se eu não me engano mostrou que a grande maioria dos desmatamentos na Amazônia ocorre de forma ilegal se eu não me engano 99% do desmatamento é ilegal na Amazônia e aí Márcia a gente sabe que a gente tem um sistema de monitoramento e inclusive esse sistema vem sendo muito questionado eu queria que você falasse um pouco da importância desses sistemas que a gente tem do aprimoramento desses sistemas e qual é a importância realmente da sociedade ficar atenta a esses sistemas para poder proteger a Amazônia ainda que a distância eu acho que tem algumas coisas que são super importantes da gente pensar uma é que quem mora fora da Amazônia acha que está queimando a Amazônia e isso não afeta a nossa vida o que não é real o que a gente percebe aí é que a Amazônia tem uma função super importante nesse processo atmosférico dos rios voadores que vão alimentar o sul do Brasil enfim então acho que sim essa coisa é bastante mais complexa e ela afeta todo mundo nos seus outros biomas eu acho que isso é uma questão importante os sistemas hoje estão cada vez mais sensíveis né então antigamente as pessoas tiravam as árvores de baixo e mantinham assim uma franja de floresta porque as pessoas não chegavam lá dentro hoje a gente vê isso de satélite então hoje não é possível mais a gente embora a gente possa contestar um sistema ou outro é mais sensível para uma determinada ou outra coisa um satélite vê o que está acontecendo né de uma qualquer pessoa pode ver abrir um site de satélite e ver esse tipo de coisa acontecendo então não dá mais para esconder esses dados porque eu acho que é super importante da gente trazer em primeiro lugar não tem nada de inteligente no processo de queimar a Amazônia nem queimar nenhum outro bioma nós vamos depender disso para o futuro a gente está fazendo o uso imediato de um recurso que se estrutura aí ao longo de muitos milhares de anos com uma riqueza enorme do qual a gente não tem nenhuma capacidade de substituir rapidamente né e a gente sabe que o solo da Amazônia e os outros solos em alguns anos eles vão se exaurir e a gente vai precisar de uma série de insumos e agrotóxicos e aí a gente só vai aumentando essa bola né de impactos sobre a saúde o que me chama muito a atenção é nas queimadas da Amazônia é que nós estamos é e eu venho falando isso repetida vezes é a questão que a gente tem de essas fumaças além de impactar diretamente né a saúde das pessoas Fiocruz por exemplo Sandra Reichen tem um trabalho lindo né junto com o Cristóvão inclusive de problemas cardíacos por aumento de calor e não só respiratórios mas todo esse processo dessa fumaça densa ela está empurrando vetores e agentes parasitários para a borda das cidades para a borda dos serviços das áreas urbanizadas e nós estamos deixando de acompanhar esse tipo de coisa e a gente tem um exemplo muito claro né com o surgimento do vírus Nipah na Malásia onde a gente teve uma migração grande de morcegos que são morcegos diferentes do Brasil né justamente por conta de grandes fumaças que impediram a floração e a frutificação nas áreas naturais esses animais foram buscar alimentos nas grandes fazendas de porcos os frutos comidos pelos morcegos caíam os porcos se alimentavam e a gente teve então um processo de uma transmissão viral o que pode acontecer aqui com a gente a gente não sabe a gente não está trabalhando sobre isso e a gente precisa de um investimento bastante grande né de pesquisa na Amazônia para entender esses processos né porque não é só queimar e achar que nada vai acontecer né muitas coisas vão acontecer em escalas muito diferenciadas né com obviamente as pessoas que moram lá né com sofrimento área de uma extrema vulnerabilidade né de serviços públicos de saúde de atendimento de uma série de coisas mas tem a gente tem que ter certeza que isso vai extravasar né e é isso a gente tem que entender que nós precisamos de um processo inteligente de usar os recursos da natureza e não faltam opções a biotecnologia está aí né mostrando caminhos bastante frutíferos para isso e Romulo eu queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho da população indígena a gente fez recentemente um programa aqui no canal saúde falando sobre a questão da covid-19 para a saúde da população indígena e também a gente tem a citação na matéria de que 2.500 crianças foram afetadas com questões respiratórias indo parar em hospitais na Amazônia por conta da questão das queimadas e aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação nesse momento porque a gente sabe que a questão da covid-19 está se interiorizando a gente tem ainda esse advento do crescimento das queimadas como é que está hoje nesse momento a situação da saúde indígena em meio a queimadas e covid-19 então eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre isso é entender que o desmatamento não ocorre sozinho as queimadas também não ocorrem sozinhos mas a gente vê um aumento do desmatamento isso obviamente quer dizer que tem mais pessoas circulando na floresta e isso está sim levando mais possibilitando o vírus alcançar populações que vivem em áreas mais isoladas o caso do garimpo é muito drástico a gente tem aí um aumento vertiginoso de garimpos em áreas indígenas inclusive devido a declarações que o próprio governo que o próprio presidente dá sobre a abertura dessas áreas para essa exploração com dados da COIAB que é a Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira atualizado no dia de ontem infelizmente na Amazônia já foram 178 vidas perdidas dos povos indígenas em sua grande maioria pessoas com mais idade ou já idosas lideranças e quando morre uma pessoa dessa isso são palavras não minha mas dos indígenas é toda parte de uma cultura que se vai é uma biblioteca que se vai porque muitos desses conhecimentos são perdidos simplesmente porque não houve tempo de passar esse conhecimento não houve tempo de amadurecer esse conhecimento é muito importante que a gente cobre ações mais efetivas do governo seja ele estadual seja ele federal para combater isso a gente tem já mais de 78 etnias afetadas pela Covid no Brasil todo e nas 5 regiões já foram registrados mortes então é uma coisa muito ruim a gente tem que esvaziar os garimpos a gente tem que tirar o madeireiro ilegal de dentro das terras indígenas a gente tem que tirar o grileiro das terras indígenas porque sem isso o combate a pandemia dentro desses territórios vai ficar muito difícil como já foi citado aqui infelizmente todos esses malfeitores não fazem home office bem pelo contrário se aproveitam da diminuição do investimento na política ambiental nesse governo de comando e controle você tem uma diminuição muito grande de investimento nisso você teve pessoas sendo exonerados de cargo de chefia quando estavam fazendo por exemplo combate a garimpo ilegal dentro de terras indígenas no Pará o que leva a impressão para essas pessoas que realmente para eles esse é um momento não de ficar em casa mas de avançar ainda mais sobre a floresta avançar ainda mais sobre esses territórios porque o governo de certa forma apoia e sugere que não haverá punição para quem está fazendo essa destruição ambiental Anny eu queria te deixar à vontade para fazer comentário sobre tudo isso que a Márcia e o Romulo trouxeram até aqui queria também te pedir para comentar sobre a questão das fake news nesse momento a gente tem essa fala do Romulo que traz a urgência até porque os povos indígenas são para além da nossa compaixão eles são guardiões das florestas e a gente tem também uma série de informações equivocadas no mínimo para não dizer maldosas que chegam aos grandes centros urbanos onde se tem talvez um pouco mais de poder de pressionar políticas públicas para movimentar essas situações e corrigir qualquer desacerto né é eu acho assim com certeza essa questão né dos povos indígenas não só dos povos indígenas mas também das comunidades tradicionais que tem estão sendo afetadas né de uma forma muito muito terrível por esse vírus e no topo disso né estão também sendo afetados esse vírus está entrando nas aldeias por conta de todo esse processo de degradação ambiental tanto pelos garimpos como o Romulo colocou né pelos garimpos ilegais quanto pela exploração madeireira ilegal etc então esses são vetores importantes né de de realmente para espalhar a a doença nos territórios indígenas isso tem que ser combatido urgentemente eu queria falar uma uma trazer um aspecto que é que eu acho que é bem importante para a sociedade brasileira porque quando a gente fala de desmatamento da Amazônia a gente até parece eco chato né é de uma certa forma mas na realidade a gente está falando de um patrimônio né um patrimônio brasileiro que tem a sua função a sua função de equilíbrio térmico a sua função de equilíbrio climático a sua função de de ter uma água né de gerar um recursos hídricos vamos dizer mais sãs né para as cidades a gente tem está falando de tudo isso né a gente está falando de tudo aquilo que a doutora Márcia falou em relação a a a ter um uma área onde 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 a gente não tenha vamos dizer garanta que esses patógenos né não saiam de lá e tal mas eu queria dizer que uma grande parte desse território na Amazônia pelo menos né é dessas populações indígenas que tem usado a floresta de uma forma bem mais conciliadora né com a conservação e e uma outra parte ela tem sido apropriada ilegalmente por grileiros né 40% do desmatamento só nesse ano aconteceu em florestas públicas não destinadas né isso por si só é ultramente ilegal e é roubo de patrimônio público então é fundamental né que a sociedade brasileira na realidade realmente vista essa bandeira né levanta essa bandeira contra a apropriação ilegal do patrimônio público brasileiro né e que isso gera toda uma repercussão negativa em todas essas frentes que eu falei né a social a econômica porque isso representa risco para o mercado do nosso agronegócio né e a ambiental Rômulo não acho que o que a Anny falou é super importante a gente viu recentemente uma reação da população brasileira e até mesmo de outros países contra a votação da medida provisória 910 e depois do projeto de lei 2633 que era justamente visando conceder o perdão de quem desmatou e ocupou essas áreas públicas por meio falando de uma regularização fundiária onde já existem leis brasileiras para a regularização fundiária dos pequenos produtores e olha como é importante e como o mundo está de olho no que acontece no Brasil principalmente na questão ambiental de desmatamento da Amazônia né você tem aí esses rios voadores que saem e irrigam toda a produção do centro-oeste e do sudeste que com o desmatamento pode diminuir pode cortar essa irrigação natural que são as chuvas trazidas trazendo uma perda econômica para o agronegócio que é uma das principais cadeias produtivas do Brasil e ontem somente ontem a gente teve uma votação no parlamento da Holanda contra o acordo do Mercosul e União Europeia por questões ambientais também ontem a gente teve uma manifestação de uma comissão nos Estados Unidos contra acordos econômicos com o Brasil por conta da questão ambiental então sim o mundo está olhando para a Amazônia e ele espera que o Brasil faça o seu dever de casa como durante muitos anos ele conseguiu baixar a taxa de desmatamento diminuir a quantidade de queimadas é possível fazer a gente já fez como país e isso já conseguiu diminuir muito isso infelizmente desde 2012 o que a gente vem vendo é um aumento cada vez maior em vez da gente ter um aumento e começar a combater não esse aumento ele está aumentando sempre sobre taxas ainda maiores do que o ano passado isso é uma preocupação muito grande é uma perda de biodiversidade é uma perda de sociodiversidade dessa variedade de etnias que a gente tem na Amazônia de diferentes povos indígenas diferentes populações tradicionais e também vai se refletir numa perda econômica para o país se a gente não cuidar desse patrimônio que é nosso é um patrimônio de tudo brasileiro Anny eu vou te pedir uma fala rapidinha para a gente também passar para a Marcia e concluir o programa a gente já está bem no finalzinho não eu só queria realmente deixar bem bem explícito que é possível gente produzir e conservar a gente já demonstrou isso reforçando aquilo que o Romulo falou a gente chegou a 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia hoje a gente está em 10 a gente já teve em 30 na década de 90 e nesse mesmo momento em que a gente conseguiu as menores taxas de desmatamento na Amazônia nosso agronegócio estava bombando em exportação a produção de gado estava realmente alta então é possível é possível né a gente mostrou que é possível colocar o Brasil como uma potência ambiental e que infelizmente isso está sendo perdido e tendo repercussões muito negativas para a economia do Brasil importante recado Márcia eu concluo o programa com você uma fala final por favor é eu acho que a gente tem aí falas muito importantes eu acho que as pessoas tem que entender claramente né a população brasileira tem que entender que muitas das coisas né que que favorecem aí que estão levando a todo esse processo de queimadas e desmatamento na Amazônia e não é só na Amazônia a gente vê isso agora avançando na Mata Atlântica também né essa esse movimento né de ocupação dos ambientes naturais ele vem né parece que crescendo de uma forma né que a gente não pensou e de uma forma que é um grande retrocesso né para a economia para o futuro e para tudo isso mas eu acho que o que é importante as pessoas pensarem é que isso se dá em cima de áreas que são as áreas de todos os brasileiros e que esses processos eles não trazem nenhuma riqueza para o Brasil as pessoas que estão na linha de frente desses desmatamentos e tudo são pessoas que também estão em situações de alta vulnerabilidade e que elas atendem né a um grupo de pessoas que passam de avião por cima dessas coisas mas sequer põe o pé no chão então isso não traz nenhuma riqueza para o Brasil em nenhum momento em nenhuma situação isso traz né riquezas boa parte delas né são movimentos ilegais ou seja o Brasil não se beneficia disso nós não nos beneficiamos desse tipo de tratamento e deixamos de nos beneficiar de todos os serviços né embora eu deteste essa palavra mas de todos né esse conjunto de benefícios que os nossos ambientes naturais fazem por último eu queria lembrar que as pessoas a sociedade brasileira ela precisa se movimentar ela precisa participar todos nós podemos trabalhar com isso né a própria Fiocruz a gente tem um sistema de informação e saúde silvestre o CIGEL que no celular as pessoas podem nos ajudar em qualquer lugar do Brasil a fazer o registro de animais doentes saudáveis e com isso a gente gera alertas para saber onde pode estar acontecendo algum problema de saúde que possa a gente possa tomar rápido uma providência e entender esses grandes processos de queimada de circulação desses animais a gente vai ter que conviver os animais vão entrar dentro das cidades a gente vai ter que buscar uma nova maneira de lidar e eu acho que essa maneira de lidar é trazendo muito o processo de generosidade o homem tem que ser generoso com o planeta que ele vive ele tem que aprender a conviver com áreas naturais ele vai ter que aprender a conviver com uma série de animais a gente a natureza tem essa capacidade de restauração mas ela não é infinita e a gente não sabe qual é o ponto do colapso como uma avalanche qual é o momento crítico que isso tudo desaba a gente não sabe e nós estamos esticando essa corda sem ter de uma maneira muito irresponsável no Brasil agora com todo esse processo de política então eu espero sinceramente que a sociedade brasileira se movimente que a gente mantenha os nossos patrimônios naturais que a gente use e compreenda os saberes dos nossos povos indígenas dos nossos povos tradicionais eles tem poderes de conhecimento altíssimo na biotecnologia e a gente não pode perder isso a gente não pode perder a riqueza das pessoas das nossas culturas e dos nossos ambientes no Brasil isso está nas nossas mãos não está na mão de mais ninguém o Brasil tem que fazer nós temos é hora de fazer isso acontecer aproveitar a quarentena para refletir e colocar isso em prática né Márcia e agir e agir né gente muito obrigada pela presença de vocês aqui virtualmente que seja mas por um debate tão importante e a hora é essa realmente vamos olhar para o nosso meio ambiente porque a nossa saúde depende dele né muito obrigada Márcia Anny e Romulo e obrigada a você também que acompanhou a nossa conversa de hoje você continua ligado aqui no canal saúde de segunda a sexta tem boletim corona ao vivo às três da tarde no nosso canal no youtube canal saúde oficial e também às sete e meia da noite na sua tv você também se informa com o nosso podcast corona fatos nas melhores plataformas se cuida fica em casa e compartilha o nosso conteúdo está tudo disponível no site do canal saúde a gente se vê na próxima semana até lá o nosso canal o nosso canal Obrigado.